E aí meninas, tutupom! Hoje eu trago pra vocês um tutorial de maquiagem e junto já quero trazer pra vocês uma dica, né? Que é o meu kit de pincéis. Esse aqui é um kit bem completo, também com bom custo-benefício. E o que eu achei mais legal é essas peças aqui, que é dois em um. Por exemplo, esse aqui é um pincel pra gente passar a base, só que a gente também consegue... Não, não, base não, que isso, não é base não. A gente vai falar entre os gabinete aqui, ó. Fuller Master Box MB-600L. Bora? Produção, o que que tá acontecendo aqui? E aí galera, aqui é a Diuque, e essa aqui é a nossa querida nova integrante. Olá pessoas! Como é que vocês estão, gente? Conta um pouquinho pro pessoal de onde é que tu vem. Bom pessoal, eu sou... Tem perno, né? Porque está muito quente. Não, calma, tá complicado. Oi galera, eu sou a Mandy, né? Eu conheci essa linda pessoa minha, que é a Diuque, e a gente acabou cruzando aí, né? Os caminhos e tudo mais, nós descobrimos uma paixão em comum, que é né, sobre PC e hardware e tudo mais. Não é sobre maquiagem. Não é sobre maquiagem, tá? Se você sabe minimamente sobre maquiagem, você já sabe alguma coisa errada. E a gente se conheceu e agora, a partir de agora, seremos aqui e faremos alguns vídeos juntas aqui no canal da Multicore. Se você gosta de PCs, então, de repente, se você ainda não é inscrito, já aproveita que aqui tem duas meninas pra explicar como é que faz os bagulhos. Justamente. A outra coisa, na descrição, vai estar o link do canal da Twitch dela. Que essa moça aqui faz streamings de VF5 atualmente, mais novos jogos virão, né? Não, assim, não, né? E ela joga bem. E além. Dá até medo. Eu me sinto muito, mas eu me sinto muito no vídeo da Multicore. Tá lá, então, você vai. A gente melhora o dia. Eu só não vou fazer um side face porque tá tipo assim, já estou no side. É, já estou. Então, agora, vamos começar o unboxing também, o review do gabinete da Cooler Master e... Deixa eu ver. Não vai! Meu Deus! Não vai! E sem fio. Ó, produção. Tá meio pobre isso aí. Como é que é? Como é que é? Uau! Iêêê! Foi! Abriu. Agora, bota essa faca no lixo, por favor. Bora? Ó! É bonito! Ó, ó. Vamos... Bora puxar. Vai, vai puxar ali que eu tô... Eu puxo a caixa e o contrário. Vai, e... Aêêêê! Oi! Eu seguro aqui e puxo o isopor? Bora! Segura aqui que eu puxo o isopor. Tiramos o plastiquinho. Peraí que o plastiquinho... Vamos lá. Ah, ele tem um detalhe em vermelho aqui. Olha só, gente. Tá pegando tudo aí? Então, como vocês podem ver, a gente vai ter todo ele em preto com este detalhe aqui em vermelho. Mas a gente tem mais de uma opção de cor. Quais são as opções? Tem ele em azul, ele em vermelho e ele é tipo uma cor meio branquinha, tipo acidentada, assim. Ele tem a opção de três cores. Uma cor que é no limbo. Além disso, ele também tem a opção de com ou sem baia de drive externo. Porque no caso, essa coisinha aqui, deixa eu ver. Esse daqui não vem. Esse daqui é a opção sem a baia externa. Basicamente, a diferença é que se tivesse a baia externa, teria um recorte, né? Pra você destacar na parte da frente. Pra você poder usar o seu drive de CD, de DVD, de Blu-ray. Um drive externo aí. Disquete. Disquete. De repente, como você não sabe a velocidade. Super utilizável, aconselho, inclusive, viu, gente? Isso aí. Você pode colocar. Moderníssimo. Quantas músicas... Aliás, quantos disquetes são necessários pra uma música? Alguns ainda. Uns dois, né? Uns dois, três, eu acho. Os nossos audios aqui, que dá tipo um minuto. Um giga por dez minutos. Você compra logo a fábrica pra você fazer mesmo o disquete. Porque senão, tipo, o negócio não vai dar. Mais ou menos assim, gente. Falando então na parte do design, como vocês podem ver, tem um hardware bonitos pra colocar dentro. Porque temos essa lateral aqui transparente. Justamente. Pra deixar seu boy. Seu boy ou seu girl, né? Bem-vula-seia. Todos os leds aí piscando. E um outro detalhe é que esse gabinete tem luzes, né, gente? Tanto esse cooler aqui, como alguns detalhes dele, tem luzes. Então, ó. No caso, como vem em três cores, então quando você ligar vai ficar aquele, ó. Exato. Bacaníssimo. Bom, a gente vai ter a montagem da fonte embaixo. Vamos abrir aqui? Vamos. Não, por favor. Amor, pega a Maquita, por favor. Pera. Foi. Ela foi. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se vai agora o resto. Foi. Eu tô com medo dela. Eu só tenho isso a dizer. A mina abre o gabinete com faca. Gente, você vira com o que tem, né, galera? Fala aí. Né, acho que bom. Opa! Opa! Alguma coisa aqui, né? Pera, vai. Puxa aí que eu vou... Nossa, vou precisar da faca de novo. Pronto, né? Não é simples. Bom, não percam os parafusos, você sentirá falta. Dica. Ah, uma coisa legal que eu já queria comentar aqui. É que nessa parte aqui, a gente tem essas proteções de borracha. Então fica bem legal que não vai estragar a parte, essa parte transparente, né, a lateral transparente na hora de ficar tirando e colocando. É um cuidado, né, um detalhe e esses detalhes tem que ser valorizados. Exatamente. Bom, galerinha, complementando o que a Ju que falou, a montagem da fonte, ela é feita embaixo. Isso é muito bom. Porque, né, pra quem não sabe, gente, fonte gera calor. Se for na parte de cima, vai esquentar o teu PC. Então isso aqui vai ajudar na refrigeração, né, do teu PC pra ele não ficar quente. E como ele já conta com essa proteção, vai ajudar mais ainda pra isso. E estética, né? E estética também, né, pra não ficar aquela cabaiada toda ali, né? Massa. A gente sabe que vocês vão esconder todos os cabais aqui embaixo. Relaxa, a gente não conta pra ninguém. Fica tranquilo. Não, mas, gente, esse gabinete ele suporta as placas de mãe ATX, micro ATX e mini ATX. Então, tipo, é um gabinete, né, para todos os públicos, para todas as pessoas. É um gabinete que ele abrange, assim, é pro papai, pro titio, pro vovô. Pra você, pra titio. Pra subinho. Pra subir, quem quer jogar Fortnite, tá tudo certo. Aproveitando também, gente, pra falar, esse gabinete ele contém dois filtros. Porque, né, que saco você deixar. Oira, né? Justamente, que saco você deixar, né, aquele tudo ligado e cooler. Daqui a pouco você vai abrir o teu computador, né, ele tá já um pequeno viveiro, né, dentro dele. Isso não é legal. Isso não é legal. Então, no caso, ele contém um filtro abaixo aqui da fonte, justamente pra fazer com que não fique, né? Ah, vou mostrar. É, vamos aproveitar. Aqui, ó, bem aqui, ó. Se virar, é, ó. Exatamente. Vamos lá. Só, né? Ele contém esse filtrozinho aqui, gente. Porque quando o cooler, né, da fonte ficar, né, e tudo mais estiver funcionando, o ar que ele puxar pra esfriar a fonte não vai trazer sujeirinha pra você, né? Ah, lembrando, né, o ventilador da fonte fica pra baixo, né? Justamente, é, o ventilador da fonte fica pra baixo. E os gabinetes até mostram isso. Infelizmente, eu acho que não dá pra mostrar aqui na frente, mas sim, ele também tem um filtro, gente, aqui na frente, porque aqui cabem inúmeros diversos coolers também, que vai ajudar a refrigerar o seu computador. Então, ele também tem um filtro aqui na parte da frente também. É, né, gabinete completaço. Então, galera, falando novamente aqui um pouco, né, sobre agora a questão das dimensões, obviamente que são dimensões aproximadas e tudo mais. De largura, esse produto vai ter 21 centímetros de largura, com 46 centímetros de comprimento e 45 de altura. Ou seja, nós estamos falando de um midi tower, né? Então, não é um gabinete tão pequenininho assim. Pra vocês terem uma noção, dentro desse bonitinho aqui, cabe uma placa de vídeo de 40 centímetros. Ou seja, não estamos falando, né, de qualquer gabinete, né? Vamos botar as RTX aí? Galera, pode comprar aquela RTX, né, ó. Pode botar aquela placa de vídeo de 3 cooler, vai ficar. Vamos só comentar aqui, a baia, a possível baia externa, ela ficaria nessa parte aqui de cima. Justo. Então, dessa forma, como esse modelo não tem essa baia, a gente também tem, vamos dizer assim, menos obstáculos pra gente ter uma refrigeração mais eficiente. Bom, galera, agora falando da parte das baias desse gabinete. Gente, ele contém 3 baias, uma própria pra SSD, que inclusive eu tirei aqui pra vocês verem, né? Que eles vêm com uns 4 furinhos, pra você pregar aqui, né, no seu gabinete. Pregar. É colocar, né, no gabinete e ficar, né, com a sua baia própria pra SSD. Ainda mais, só virando aqui o gabinete pra vocês conseguirem observar. Agora falando, né, sobre as partes da baia aqui do HD, né, normal. No caso, ela fica aqui abaixo da PSU Cover, né, da proteção da fonte. E nós contamos aqui, a gente até deixou aqui pra vocês verem, né, as duas baias no caso. Eu vou tirar aqui pra vocês poderem observar melhor. Eu vou tirar uma 100 só pra vocês observarem. Essa daqui é a baia pra tanto HD quanto SSD. Ela é uma baia híbrida. Ela encaixa, né, dispositivos tanto de 3.5 polegadas quanto de 2.5 polegadas. Não sei se vocês vão conseguir observar, mas ela vem com uma espécie de um botãozinho aqui, né. Uma travinha, ó, que na hora que você aperta, ela expande. Ou seja, você não precisa pegar nenhuma chave de fenda, nem nada, pra você ir lá colocar o seu HD. Que, ó, só puxar e encaixar. No mais, ó, só pra vocês... Ah, lembrando que esse encaixe, ele só funciona nos 3.5, tá. 2.5 tem que ir lá com o parafuso. Justo, justamente. E esse daqui... O parafuso, na verdade, ele já está aqui, né. Justo. E aqui, ó, a gente botou só um, né, um Farcuda da Seagate, pra vocês observarem como é que vai ficar, né, como é que o HD, no caso, né, o normal, ele vai ficar aqui, né, nessa baia. Perfeitinho, né, galera? No mais. A gente tem, então, essas baias em forma de gavetinhas, que é o jeito mais tranquilo de colocar. E a parte legal é que a parte de refrigeração, né, os coolers frontais, eles também vão pegar essa parte de baixo. Se, claro, você optar por fazer a instalação nas partes mais de baixo. Ou seja, a gente tem uma refrigeração mais eficiente, né, tanto pra parte dos dispositivos de armazenamento, fonte, e também pro resto. Porque dispositivo de armazenamento também esquenta. Esquenta, justo. E ele perde performance se ele tá quente. Exatamente. Pode ser SSD, pode ser HD, pode ser SSD, pode ser SSD, pode ser HD, pode ser o M2, pode ser qualquer coisa. Assim, ó, a gente tá no verão, estamos aqui sofrendo, desesperados, fazendo esse vídeo, por quê? Porque esquenta, tá? Justamente. Bom, pessoal, agora passando pra parte, né, do air cooling, porque como eu falei, né, como a gente que já comentou no vídeo, não sei, né, ele possui, né, tanto air cooling quanto liquid cooling, né, coisa chique, né, de outro mundo. No caso aqui, gente, essa versão de gabinete que nós estamos aqui, é a versão sem, né, a versão com a gavetinha pro driver externo. Então, acaba que a gente pode, né, trabalhar melhor, né, já que a gente tem um espacinho a mais. Então, nesse caso aqui, né, frontal, né, na parte da frente aqui do gabinete, a gente consegue instalar, galerinha, até três coolers de 12 centímetros. Ou caso você queira um maior, ah, eu quero um maior, né, Mendy, eu quero um de 14, não tem problema. Quero um tamanho, né? Quero um tamanho, potência, não tem problema. Vai caber dois de 14, o que também, né, vai ser ótimo. Mas caso você seja a pessoa igual eu, né, que é das quantidades, né, quanto mais melhor, eu vou colocar três aqui, ó, vai ficar massa, vai ficar top. E aí, como vocês estão vendo, né, a gente tem esse cooler na parte de trás, já acompanha, já, né, isso aqui não é... Não é fictício, existe de verdade. Então é tranquilo. Uma coisa só pra gente ressaltar é que a gente não tem a opção de colocar cooler na parte de cima, ou seja, o fluxo de ar vai funcionar vindo da parte da frente e saindo, né, o ar quente e tal, na parte de trás. Na parte de refrigeração líquida, se você quiser colocar um water cooler, como esse aqui não tem a gavetinha, você pode colocar até um triplo de 12 centímetros ou um duplo de 14 centímetros. Ou aquele, né, 140... 140... 140... 140 milímetros... 120 milímetros... É, o 120, 140, 240, 260... 208... E 360... Isso, 360. Ou seja, tem basicamente todas as opções pra você colocar na parte da frente e atrás, a gente só vai poder, então, colocar um de 12, né, no caso de 120 milímetros, sem opção de duplo, triplo e tal. Então, a gente já sugere, né, enfiar tudo na parte da frente pra fazer um... Tipo, deixa, né, um... Já pra, né, pra empurrar, já todo o arqueijo, porque, né, já... Coloca tudo, a gente também, depois a gente pode fazer um takezinho, tem bastante espaço pra você colocar todos esses coolers na parte da frente, então, acho que é mais interessante mesmo fazer uma bombada aí na parte da frente... Justo. E aumentar a potência da refrigeração. Ah, e uma outra coisa, né, galera, que acabou que eu mostrei pra vocês a baia, né, e não acabei mostrando, vou mostrar novamente, ó, a gente falou lá, acho que no começo do vídeo, né, que era a questão dos cabos. Então, se você não é o tipo de pessoa que gosta, né, de muito cabo bagunçado aí no teu computador e tal, os negócios, né, da parte bonitinha... Ninguém gosta de cabo bagunçado, mas ninguém pode arrumar também. Mas também é mais ou menos assim. Ó, só pra vocês terem noção, a instalação todinha do seu computador, né, no caso, quando você for montar nesse gabinete, vai ser por trás da placa-mãe e aqui embaixo, né, na proteção da fonte. Então, você não vai ter problema de um monte de cabo aí, coisa, né... Tá aparecendo. Não, vai ficar a instalação massa. Outra coisa só pra gente complementar a parte de refrigeração é que o air cooler no seu processador pode ter no máximo 16 centímetros de comprimento. Justo. Isso é basicamente, se você quiser essa tampa, né, a tampa lateral fechada. Justo. Obviamente que se você não se importar, você deixa ela aberta, já não tem nenhuma refrigeração, não tem nenhum fluxo, né, porque o fluxo só funciona se o gabinete está fechado, não é mesmo? Exatamente. Aí também, se você deixar aberto, já bota um ventilador externo, enfim, né, né? Já, já, tá tranquilo. Mas, 16 centímetros o máximo da altura, como a gente comentou já antes, a placa de vídeo pode ter um comprimento máximo de 40 centímetros, né, e a sua fonte pode ter no máximo 18 centímetros também de comprimento. Tem bastante espaço pra fazer, colocar drive, colocar os coolers, dá pra fazer uma montagem bem completa também, suporte também a todos os tipos, aos mais comuns, né, de placa-mãe, você pode fazer a instalação dessa placa de vídeo mais top que tem no mercado, dá pra ficar tranquilo. Ou a mais simples, a mais top, ele atende, né, todos os públicos, com certeza. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram da Vente, vocês gostaram de ouvir mais vezes, viu, gente? Exatamente, vocês gostaram de dar like pra ela aparecer de novo. Justo, ó. Como é que fala? Dê like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, e, gente, é isso. Beijo, tchau! Até a próxima! Beijos do Unicórnio! Tchau, tchau!